Se você acompanha Big Brother, você deve ter percebido a proporção que tomou as falas do Negro Di sobre o Gilberto. Em um momento muito específico do programa, o Negro Di estava no quarto conversando com Lumena, Carol Conká e Projota, e eles estavam justamente falando sobre o modo como o Gilberto se autodeclara como uma pessoa negra. Nesse contexto de um debate sobre questão étnico-racial e como eu sou um pesquisador sobre esse tema, eu resolvi trazer esse assunto para o canal. Quem chegou aqui de paraquedas, eu sou Caio Faiado, sou formado em Química e Letras, e eu trabalho no doutorado com uma pesquisa que mescla química, literatura e questões étnico-raciais. Então nesse canal, além desse tema que vai ser aqui tratado hoje especificamente, você vê também algumas questões relacionadas à química, principalmente o que acontece aí na internet, e também divulgação de literaturas africanas e afro-brasileiras. Voltando para a questão específica do Negro Di, eu vou ler a fala que ele diz para Carol Conká e para Lumena durante aquela conversa. Pode dizer que é muçulmano, negro não. Ele tem cabelo liso, teve alguém que disse para esse cara que ele é preto, e ele acreditou. Ele pode ter alguém, um avô ou uma avó, negros. O racismo só sofre quem é da nossa cor. O policial não te para porque tua mãe é negra. Ele é um pouquinho sujinho, se esfregar bem, se esfregar de esponja com aquelas buchas que a gente toma banho. Como a gente vê nessas falas do Negro Di, é bastante problemática, porque ele acaba reproduzindo um discurso racista. Esse discurso racista, ele está em vários elementos que eu vou falar aqui hoje, mas um outro ponto que eu quero deixar logo de cara aqui no vídeo, é o modo como as pessoas analisaram essa questão a partir do colorismo. Eu não sou especialista em colorismo, mas eu tenho sérias dúvidas se esse contexto deve e pode ser aplicado no Brasil, em especial nessas falas do Negro Di. O colorismo, para quem nunca ouviu falar, aqui no Brasil ele também é entendido como pigmentocracia. Ela veio em massa aqui para cá por conta de uma feminista negra chamada Alice Walker, e o colorismo ele basicamente vai dizer que pessoas negras, porém de tonalidades de peles diferentes, são tratadas de formas diferentes por pessoas brancas. Isso implica que as pessoas brancas nos Estados Unidos, que controlam os meios de produção, a indústria da música, a indústria das artes, a indústria científica, podemos dizer assim, ela privilegia pessoas negras de pele clara. Observem que, nesse aspecto, não é que essas pessoas não são vistas como negras, elas são sim vistas como negras. Porém, na hora de precisar contratar uma pessoa negra, contratam uma pessoa de pele clara. O que nós vamos vendo ali, logo de início, é totalmente diferente, porque o Negro Di, ele não considera o Gil como uma pessoa negra. Então não dá para pensar que ali é colorismo. De forma que isso apareceu na internet, e principalmente como isso foi colocado pelo Tiago Leifert durante o programa. O outro aspecto que é importante mencionar, é que o colorismo pressupõe que pessoas de pele clara têm uma vantagem social. E isso aqui eu vou falar mais para o final do vídeo. O que eu quero voltar aqui para um aspecto mais interessante, são as formas de como a fala do Negro Di está articulada com diversos discursos racistas. O primeiro deles, que eu, enquanto químico, eu olho de cara, é essa ideia de colocar a cor do Gilberto como suja. Por que como químico isso é importante para mim, né? Porque quando o sabão foi criado, e foi feito propagandas para disseminar esse produto, para que esse produto pudesse ser comprado, ser comercializado, ser adquirido para a população, as propagandas, vou deixar aí na tela para vocês, ela tinha como princípio apresentar que uma pessoa negra, ao utilizar sabão, ela ficaria clara. Ou seja, o produto era tão bom que aquela sujeira que deixa a pele da pessoa negra escura, ele tornaria aquela pele clara. Então, esse é um ponto que, inclusive, sempre retorna, tá, gente? Então, quando você vê, por exemplo, uma propaganda da Dove, onde a pessoa negra, ela tira a camisa e aparece uma pessoa asiática, por mais que ali não tenha tido a intenção de construir uma ideia de que o produto da Dove, porque era vários flashes, eu vou deixar na descrição para vocês verem, essa... não tinha a intenção de falar que o produto clareava as pessoas, esse tipo de propaganda já aciona uma construção racista da indústria da higiene. E justamente por falar em higiene, eu venho para um segundo ponto, que é o ponto de que o Brasil teve durante muito tempo, e a risco dizer que ainda existe por algumas pessoas, uma certa aceitação das ideias eugenistas. Para quem não conhece, eu não vou conseguir falar aqui de toda a magnitude do que foi o eugenismo no Brasil. Mas a eugenia, ela tinha como uma ideia central o melhoramento da raça humana. A gente sabe que hoje, biologicamente, raça não existe, mas no contexto que essa teoria foi fundamentada, a raça era, inclusive, confirmada, entre aspas, tá, gente? Pelos estudos científicos da época. Então nós tivemos uma enorme, uma enorme gama de cientistas com estudos relacionados ao sangue, ao crânio, enfim, que diria que pessoas negras eram uma raça inferior e que nessa pirâmide de raças, porque também eram analisados os asiáticos e os ameríndios, que o branco europeu era a raça superior. Então a eugenia ia dizer que era preciso que a sociedade mundial melhorasse a sua raça. Essas pessoas precisariam ser civilizadas. Que se não fosse pela cor de pele, que fosse pelaquilo que a cultura branca produzia. Isso, inclusive, gente, vai ser um argumento para que os europeus colonizem o mundo. Isso é um ponto bastante complexo, bastante amplo e eu quero centrar aqui no Brasil. Porque no Brasil a eugenia virou política pública. Na Era Vargas, por exemplo, nós tivemos nas duas constituições, a de 34 e a de 37, descaradamente um projeto político que incluía a eugenia. Na de 34, dizia, inclusive, que a educação brasileira deveria promover a eugenia. E isso a gente precisa pensar. Se está na Constituição que a educação brasileira tem que ser eugênica, isso vai impactar o currículo brasileiro. Então a gente vai tirar tudo que é referência negra e colocar só a referência branca e europeia. A gente vai formar professores para esse tipo de ideia. Então, isso é muito forte, isso impacta, isso modifica todas as relações que acontecem no Brasil. Solidifica as racistas e vai trazer também projeções para o futuro. Que, ao meu ver, é o que chega hoje nas ideias do Nego Di. Um outro aspecto também da eugenia é que a miscigenação, no começo, ela foi vista como uma degeneração. Mas no Brasil, como a Lilia Chuvartz coloca no espetáculo das raças, o espetáculo da miscigenação, no Brasil a eugenia ela vai ver a miscigenação como um modo de embranquecer a sociedade brasileira. Porque uma vez que embranquece a sociedade brasileira, com isso nos tornamos um país civilizado. Mas voltando ali para o aspecto do Nego Di, e tentando localizar isso dentro do contexto da eugenia, porque é nessa época que a gente começa a surgir o termo pardo. alguns estudiosos vão dizer que o termo pardo, de início, ele começa a ser tratado entre o aspecto interno do IBGE e que só depois que ele vai para a massificação, para você poder se dizer como parda, para você se declarar como parda. E qual é o problema aí? Porque o conceito de pardo, se você colocar no dicionário, ele é branco sujo. E esse é um dos motivos que fazem com que muitas pessoas recusam esse termo. Muitas pessoas não se declaram como preta, por entender que preta é uma pessoa negra de pele retinta, mas também não quer se declarar como parda, porque no dicionário parda é branco sujo. E aí, de novo, retoma para as falas do próprio Nego Di. Então a gente tem claramente que o Nego Di reproduz um discurso. Um discurso esse que se a gente pensar que a eugenia foi política educacional do Brasil que acaba até hoje trazendo certos tipos de propagação em massa como essa. E por isso que é importante ter pesquisadores como eu e como muitos outros tratando sobre uma outra forma que a educação das relações étnico-raciais. Porque essa política da educação étnico-racial ela é justamente para desconstruir tudo aquilo que a política educacional eugenista criou. Então, retomando para a fala do Nego Di em relação ao Gilberto, quando o Nego Di se refere ao Gilberto, ele vai colocá-lo como sujinho, ou seja, branco sujo, pardo. É importante entender, então, que se o termo pardo ele é construído dentro de uma política nacional eugenista, que a intencionalidade dela é justamente conseguir executar o plano de embranquecimento da nação. Então, se a ideia é que a nação brasileira se embranqueça a partir da miscigenação, é preciso criar, então, uma categoria intermediária e essa categoria é o pardo. Uma vez criada a categoria pardo, é preciso agora incutir na mentalidade das pessoas que esse pardo não é preto e não é branco. Então, quando a gente vê o Negudi com aquelas falas daquele modo, é justamente um resquício dessa ideia eugenista de embranquecimento e que conseguiu também, por certa forma, se amalgamar dentro de um ideal de nação de democracia racial. O que é importante a gente pensar aqui agora é se é a validade em se pensar em que pessoas pardas não são negras. É pensar que... Porque vamos retomar a questão do colorismo. Colorismo, ele é uma ideologia da branquitude para os negros dos Estados Unidos. Então, essas pessoas negras se reconhecem como negras, a branquitude reconhece essas pessoas como negras, só que ela diferencia as pessoas negras pelo tom de pele. O que acontece aqui no Brasil que fica marcado no aspecto da fala do negoji é que é o seguinte, embora a eugenia também seja uma ideologia da branquitude, o que ela faz não é tratar todo mundo como negro, mas incutir que essas pessoas de tonalidades de peles distintas possuem pertencimentos raciais diferentes e por isso que eu não consigo analisar aquilo que foi exposto dentro do colorismo. E é importante também pensar nessa dupla face, porque embora a branquitude coloque a ideia de que há um pertencimento racial diferente entre pretos e pardos, é preciso entender se no plano real, no plano do concreto, essa diferença se materializa. Pelas falas do Nego Gi, parece que há um privilégio pardo, digamos assim, um privilégio de ser pardo. E aí, o grande aspecto que a gente vai colocar aqui, que está ligado também na minha defesa aqui nesse vídeo, de não usar o colorismo para entender esse fenômeno, porque o colorismo, ele vai dizer que pessoas de pele mais clara possuem uma melhor aceitação social, porque o movimento negro brasileiro, quando o IBGE colocou essa categoria preto e pardo, o movimento negro brasileiro, ele foi, ele rechaçou. E por que ele rechaçou? Primeiro ponto eu já disse aqui, porque pardo significa branco sujo, e o negro de, ele reproduz essa ideia quando ele fala para o Gilberto se limpar, se lavar. E o segundo aspecto, é que as estatísticas, os dados socioeconômicos, deixo aqui bem claro que são dados socioeconômicos, não mostra diferença entre os grupos preto e pardos no Brasil. Aqui eu vou trazer para vocês dois dados relacionados a uma pesquisa que foi que eu achei aqui de forma mais rápida na internet, do PNAD de 2017. Então, olha só, a renda média do trabalhador branco em 2017 foi de R$2.814,00. Já a renda média do pardo foi de R$1.606,00. E a renda média dos pretos R$1.570,00. Então, se eu pegar a diferença do rendimento médio dos trabalhadores brancos e pardos, R$2.800,00 menos R$1.600,00 vai dar R$1.200,00. Agora, se eu pego a diferença entre o trabalhador pardo para o trabalhador preto, eu vou ter uma diferença de R$30,00. Então, qual é a diferença em que os brancos dão para os trabalhadores pardos em relação que possuem tons de pele clara dos pretos em relação ao rendimento médio? Não é isso que o colorismo diz? Que pessoas de tons de pele clara têm um privilégio da branquitude em relação a essas pessoas? Segundo dado aqui, taxa de desocupação. O PNAD de 2017 estabeleceu pela sua pesquisa que a taxa de desocupação de brancos é de 9,5%, de pardos 14,5% e de pretos 13,6%. Novamente, a diferença entre pretos e pardos é 0,9%. Não chega nem a um ponto percentual. Já a diferença entre brancos e pardos 5%. Novamente, qual é a aceitação social conforme o colorismo diz que há entre pessoas pardas e pessoas pretas se a gente pensar na taxa de desocupação? O que a gente vê, na verdade, se pensar pelos dados socioeconômicos é que não existe essa melhora das condições de vida da pessoa parda em relação à pessoa preta. Isso significa que a branquitude analisa esses grupos de forma igual e é por isso que o movimento negro coloca que pretos e pardos são pessoas negras porque os dados socioeconômicos dessa população são semelhantes e se são semelhantes o colorismo não se encaixa no Brasil. Agora, ninguém aqui está querendo dizer eu não estou querendo dizer isso que o colorismo não é importante no contexto dos Estados Unidos lá no contexto dos Estados Unidos eles pensam eles produzem lá agora se a gente for utilizar o colorismo no Brasil é preciso que a gente faça pesquisa para isso e para isso precisaria primeiro repensar esses dados socioeconômicos e também pensar no aspecto da afetividade e aí como traçar dados científicos de modo que a gente pudesse comprovar que o Brasil o colorismo também está articulando as relações étnicos sociais no Brasil então assim esse vídeo eu quis sim mostrar o como que o discurso do negro de reproduz racismo e que essa reprodução do racismo é melhor explicada com aquilo que nós temos já de estudo para a realidade brasileira observem que nessa ideia da eugenia de que a miscigenação seria importante para branquear o Brasil lembra lá do João Lacerda que levou o quadro Redenção de Cando Brocós para mostrar a tese do branqueamento se vocês não viram se não sabem sobre isso deixem na descrição que eu faço um vídeo sobre isso no fundo essas pessoas que aqui eu vou usar termos genéricos mestiças pardas elas foram usadas para a tentativa de embranquecimento do Brasil então ela nunca foi um privilégio ser pardo foi só mais uma peça dessa articulação da elite intelectual branca brasileira e isso hoje se reforça nos dados socioeconômicos as pessoas negras de pele clara foi tão uma peça nessa agenda política brasileira de embranquecer o Brasil que as pessoas pardas moram nos mesmos lugares que as pessoas pretas que as pessoas pardas ganham o mesmo que as pessoas pretas que as pessoas pardas estudam as mesmas faculdades que as pessoas pretas porque num curso de medicina assim como tem poucas pessoas pretas também tem poucas pessoas pardas num curso mais popular digamos assim como letras como administração você também vai ter uma maior parcela de pessoas pretas e pardas nesses cursos então penso eu que para usar o colorismo no Brasil é preciso pesquisa é preciso encaixar esse termo com a nossa realidade não dá para a gente captar uma onda do termo colorismo na cultura pop agora já estou indo mais para além é a segunda vez que eu gravo esse vídeo porque o colorismo está muito forte hoje por conta de várias questões mas principalmente na cultura pop pela música da Beyoncé Brown Skin Girls vou deixar na descrição vários elementos para vocês estudarem sobre isso então assim é preciso que esse movimento negro de internet pense muito bem como usar os termos porque hoje nós estamos vendo no Big Brother questões bastante complicadas e essas questões da minha leitura ela é fruto de uma nova geração de pessoas negras que está articulando o movimento que está articulando ideias para tentar minimizar o efeito do racismo na sociedade brasileira eu vou ficando por aqui já adianto que no meu próximo vídeo vou falar também de BBB vou falar justamente sobre essa geração tombamento se você gostou deixa aí nos comentários o que você achou das minhas colocações curta compartilhe porque também é bastante importante aqui para mim vou deixar no comentário fixado a campanha de financiamento coletivo que eu estou fazendo para tentar aqui profissionalizar e eu conseguir desenvolver mais vídeos aqui para o canal e obviamente se você não é inscrito por favor se inscreva um forte abraço do Caio Fayad e tchau e tchau e tchau